Aqui na Chantal, você já sabe, tem muitas terapias especiais, onde você tem várias terapias que você pode ficar aqui e relaxar, realmente curtir um pouquinho o seu momento. Essa semana aqui na clínica eu converso com a Elaine, que é esteticista aqui da clínica. Tudo bom, Elaine? Tudo bem, Thiago? Então tá joia. Elaine, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre massagem. E na verdade existem muitas massagens, mas vamos falar de três. Três. Começando pela drenagem linfática. Eu quero que você explique pra gente por que ela é importante pras pessoas. Tá, Thiago, ela é muito importante porque na drenagem, como são manobras bem lentas, bem suaves, ela vai estar ajudando a retirar todo o líquido das células que contêm gorduras, né? Então, onde causa o inchaço, edemas, né? Então, pessoas que têm má circulação, é muito bom estar fazendo. Ah, então, basicamente é pra isso. Quem tem aquele desconforto, quem fica se sentindo inchado, a drenagem serve pra ajudar. A drenagem linfática é muito bom. Desde os pés até todo o corpo, né? Pra poder estar fazendo aquela... Desintoxicação. Desintoxicação, ajuda a eliminar as toxinas do corpo, através das linfas, né? A gente vai estar trabalhando com toda a parte do sistema linfático. Uma coisa que eu acho interessante também reforçar é que a drenagem linfática, ela é recomendada pré e pós-operatório, né? Exatamente. Pré e pós. O pré-operatório vai estar fazendo toda a absorção, né? Retirando todo o líquido através de urina, né? Pra poder estar ajudando também o cirurgião a... A retirar só o que é necessário, na verdade, né? Exatamente. E o pós também pra recuperação, pra eliminação de... Das toxinas que ficam, né? Os exudatos que ficam na pele, entre os intertícios, né? Intertícios das células, pra poder estar fazendo a eliminação do seu edema, do seu inchado. Muito bem. A segunda massagem que a gente vai falar hoje é a modeladora. Você adora fazer isso, né? Você adora. A modeladora eu acho que é mais... É meu... É o forte. Eu gosto de pegar bem firme naquelas gordurinhas. É verdade. E a modeladora, você prefere que seja nas pessoas até que tenha um pouquinho mais, porque você consegue trabalhar muito melhor, né? Isso. A gente vai estar trabalhando, então, geralmente é mais parte de abdômen, né? Na barriguinha, onde tem as partes mais... Os flancos. Os flancos, onde é mais cheio. A gente está trabalhando os músculos, né? Trabalhando toda a parte de gordura, fazendo a quebra de moléculas de gordura. Entendi. Através dos nossos... Hoje que estão muito... A tecnologia de produtos está muito boa. Então, com os produtos com centelha asiática, com castanha da Índia, que ajuda... Isso é tudo uma união de coisas, né? São princípios ativos, né? Que através das nossas manobras de modelador, ajuda a estar fazendo a quebra de moléculas. E é justamente isso. É massagem modeladora. Então, você realmente consegue fazer uma modelagem no corpo... Consegui. Através dessa massagem, né? Através, assim, de sessões, né? De várias sessões. A cliente vem. E também tem alimentação que conta muito, né? Pra estar se ajudando também, né? Não só a modeladora. Não adianta fazer só a massagem e não vai resolver, né? Não vai resolver. Tem que vir, tem que se ajudar a tomar muita água, bastante líquido, né? Pra estar ajudando a eliminar também. E quantas sessões são, assim, vamos dizer assim, pra ter um resultado bacana? Quantas sessões de modeladora, por exemplo? Chaga, isso varia. Vai de pessoa. Dá pra fazer sempre isso? Dá pra fazer sempre. Geralmente, nós, ceticistas, indicamos 10 sessões, né? Então, a cliente vai ver a partir da quinta, sexta sessão, já vai começar a sentir... Ver um resultado. Uma modelagem melhor, uma tonificação no corpo, né? Glúteos, bumbum, assim, já dá uma boa tonificada. Uma forma diferente e tal. Exatamente. Aí, a partir da décima, ela já vai estar se sentindo bem, né? Mais fortificada, podemos dizer. Mais fortificada, exatamente. E depois, o procedimento seguinte, ela vai... E poderíamos fazer, assim, duas vezes por semana? Até três vezes. Até três vezes dá pra fazer. Mais fortificada, três vezes por semana. Ai, que legal. Isso é muito interessante. Aqui você encontra, aqui na Chantal, todos esses tratamentos, principalmente com a Helene, que trabalha aqui. E a nossa última, que a gente vai falar um pouquinho, é sobre a massagem relaxante. Na verdade, é bom a gente falar que não é a massagem pras pessoas virem aqui. Tô morrendo de dor nas costas. Resolve. Não é assim, né, Helene? Ela faz um relaxamento nos tendões, nos músculos, fadigados. Então, assim, a gente vai estar ajudando a melhorar. Mas, quem faz é esse, tipo assim, trauma, né, terapeuta, que seria um maçoterapeuta, né? Seria um terapeuta jamais voltado à dor, né? Claro, a gente vai estar ajudando um alívio no pescoço, né? A relaxante. Relaxa o músculo mesmo, todo o corpo, né? Relaxa o músculo psicológico, mente, né? Então, com o nosso ambiente todo climatizado, com nossas musiquinhas relaxantes, vai ajudar muito. Bom, Helene, essa massagem relaxante, quanto tempo dura a realização dela? Todos os procedimentos de massagem são, então, em torno de uma hora. De uma hora. Isso. Olha que bacana. Isso eu acho interessante porque você vem aqui e você esquece um pouquinho do muro, né? Você vem aqui, deita, fica pelo menos por uma hora, você relaxa literalmente. Relaxa e a gente faz a massagem complexa, né? Nos pés, na cabeça, junto com a relaxante, a gente tenta colocar também o reflexologia nos pés, né? O shiatsu na parte... Na face. Na face, a rã, a quiro também nas mãos, né? Que é muito bom, muito agradável e as pessoas, às vezes, não conhecem. E aí, conforme a gente vai fazendo a massagem, eu vou explicando. Aqui é o shiatsu, né? Pra pessoa já estar conhecendo um pouquinho de cada... De cada um, né? Isso, de cada procedimento. E se você ficou interessado, a Elaine tá aqui, o Luciano também tá aqui, todo mundo tá aqui pra atender você com o maior carinho, liga aqui na clínica, o telefone é bem fácil, é 3222-3223, né? Muito fácil, né, Elaine? E vamos lembrar, onde fica a Chantal? A Chantal fica bem facinho, assim, claro, fica bem no início da Minas Gerais, bem... Na curva, né? Na curva, aham. É verdade, não tem erro. No primeiro estabelecimento, você já vai ver a Chantal. E tá com um ônibus bem grande, né? É verdade. Não tem erro, né? Não tem erro. Muito bem, gente. Do lado do estacionamento. É verdade, tem o estacionamento aqui do lado, então fica muito mais fácil pra quem tá em casa, né? Exatamente. Então, gente, não deixe pra depois e venha pra Chantal você também curtir esses momentos especiais. Elaine, obrigado, até a próxima. Obrigada, tchau, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho